Olá, 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 como você está fazendo? Eu espero que você esteja bem, bem-vindo a outra aula! Bem-vindo a mais uma aula! Ei, você está no módulo 2, congrats! Congratulations! Parabéns! Você chegou ao módulo 2, isso significa que você está trabalhando e está suando! Deixa eu te perguntar uma coisa, acredito eu que toda a sua vida já esteja em inglês, acertei? Você já colocou as suas redes sociais, estou procurando minha caneta louca, aqui, achei! Você já colocou as suas redes sociais, você já colocou o seu e-mail profissional, o e-mail do trabalho, tudo em inglês, você está mergulhado, certo? Nesse nosso módulo você vai conhecer vários verbos em inglês, vai começar a se soltar na língua, formando as frases que você mais precisa, mas eu continuo precisando de você, certo? Então eu continuo que você continue tendo o seu horário de estudos, que você tenha dentro da sua rotina o seu horário de estudos, que nesse momento, o WhatsApp desligado, tudo longe, que você esteja full present, que você esteja completamente presente nesse momento, tá bom? E hoje a gente vai ver um novo texto com áudio, por quê? Porque nós começamos a nossa semana, você já sabe como funciona. Começou a semana, a gente começa com um novo texto com áudio, certo? Então a gente vai ver isso. Acredito que você já viu por aí que essa semana o nosso papo é free time. A gente vai falar sobre hobby, coisa que você gosta de fazer no seu tempo livre. E aqui, para isso, a gente vai contar com a ajuda da Bia e da Rachel, mãe e filha, que vão nos ajudar a entender esse processo e a aprender mais sobre o inglês natural, ok? So let's jump here, vamos para cá agora. Olá, nós temos a Bia que começa, então ela diz assim, a Bia é a filha, daughter, daughter. A Bia diz, hum, delicious. E eu já quero começar por aqui para te ajudar com a sua pronúncia, ó. Esse, essa palavra, ela termina com O, U, S, mas você não vai dizer delicious, ok? Você vai dizer delicious, delicious. Hum, delicious. Aí o menino diz, you've always cooked so well. Tá vendo que termina com ED? Mas depois o K, o som que você vai fazer é um som de T, tá bom? Depois você vai saber o porquê e vai saber os detalhes. Agora você só precisa saber que é o cooked, ok? Cooked, cooked. Fui do K rapidinho para o T. Então ela diz, you've always cooked so well, mom. Beleza, então eu quero vos apresentar um dos tempos verbais mais temidos pelos brasileiros, mas com a gente não, porque aqui a gente não fala inglês difícil, a gente não fala inglês fácil, ok? A gente aprende de uma forma muito natural. Esse cara é chamado de Present Perfect. E por que que o pessoal fica meio assim cabreiro com ele? Porque a gente não tem esse tempo verbal em português, então tudo que é novo a gente fica meio assustado, certo? E por que que esse tempo verbal é tão importante? Porque esse cara, ele fala de uma coisa que aconteceu no passado, mas que ainda tem seus efeitos, suas consequências aqui no presente. Ou era uma coisa que acontecia no passado e que ainda continua acontecendo no presente. Olha a estrutura desse cara, a menina disse, you've, oh my goodness, pera, fiz besteira, esqueci de clicar do lado de cá. Beleza, a menina disse you've always cooked, ok? E ela termina dizendo so well, beleza. Aí eu quero te mostrar a estrutura dele. Ele vem com you, aí ele vem com o verbo have. E o verbo have é importante a gente ter em mente que esse cara, além de ser um verbo principal, ele também é um verbo auxiliar, ou seja, ele também é um código que me lembra, que desbloqueia na minha mente um determinado tempo verbal, certo? Fica tranquilo que a gente vai ter aula gramatical sobre isso, só tô te mostrando a estrutura, tá? Então you have mais, e aí a gente tem o verbo no participio passado, vou chamar de PP. E depois eu tenho o complemento. Esse cara aqui, ó, o verbo no PP, é o cara que você tem que começar a já ficar ligado. Eu já deixei pra você aqui, é nesse módulo que você vai ser apresentado a milhares de verbos. Então você vai começar, milhares, olha a louca exagerada, mas há muitos verbos. Então você vai começar a formar suas frases aqui. E você vai perceber que na sua lista de verbos, que eu vou deixar o material no PDF, assim como o áudio do inglês nativo, pra que você possa ouvir como se pronuncia, eu tenho três colunas, três não, quatro, porque a última coluna é traduzindo pra português esse verbo, ok? Então eu tenho quatro colunas. A primeira coluna é o verbo no infinitivo. Comer, to eat. Beber, to drink. A segunda coluna é o verbo no passado. To eat, ate, ok? E a terceira coluna é o verbo no participio passado, que é esse verbo que a gente usa aqui, ó. Que no caso do eat, é eating, ok? Eating, eating. Esse cara aqui, ó, verbo PP. Então esse cara, a gente precisa ficar, ó, atento. Então vamos lá, ó. You've always cooked so well. Então o que a mina tá querendo dizer? Que a mãe sempre cozinhou muito bem. E aí a gente fica pensando, a mãe cozinhou muito bem, mas não cozinha mais bem ou continua cozinhando bem? Do jeito que ela falou, você sempre cozinhou bem. Ela não disse você cozinhava bem. Continua na nossa mente uma ideia de que a mãe continua mandando bem com a comida, right? Exatamente. Então você, vou colocar tudo assim, tá? Pra ir rapidinho. Você sempre cozinhou super bem. Beleza? Então vamos ficar assim. Você sempre cozinhou super bem. Show de bola. Aí a mãe diz, oh dear. Gente, perdi a caneta de novo. Achei a danada. Olá, oh dear, oh querida, oh my dear. Então é um jeito bem carinhoso, né? Oh my dear. Lembrando, ó, que eu tenho dear. Eu tenho o American R e precisa ter soado, tá? Então, dear. Aí a mãe diz, I have plenty of time. Então, esse cara aqui, ó, o som que ele vai fazer, não é um som de F, é um som de V, tá? Então a mãe disse, I have plenty of time. É como se ela estivesse dizendo, na interrogação, eu tenho muito tempo. Eu tenho tempo de sobra. Eu tenho muito tempo. Vou botar aqui, eu tenho tempo de sobra, a mãe disse. Só que ela continua dizendo, I have plenty of time at home. Eu tenho muito tempo em casa. I have plenty of time at home. Ok? Então vê que esse at aqui, ó, eu dei uma suavizada nele. Então ela diz, so I stay in the kitchen. I stay in the kitchen. Então, eu fico. Eu fico. I stay in the kitchen. Eu fico na cozinha. Eu fico na cozinha. I stay in the kitchen. Ok? Eu fico na cozinha. Aí ela diz, it's my favorite thing to do in my free time. In my free time. No meu tempo livre. In my free time. Favorite. I'm, I think I'm pretty sure that you know what it is, right? Eu tenho quase certeza que você sabe o que é isso. Certo? Favorite. Favorite. Favorito. Porque você dizia, my favorite color is blue. Right? Beleza. Então, ó. It's my favorite thing. Thing é coisa. Então, é a minha coisa. It's my favorite thing. É a minha coisa. To do. To do. To do. Fazer. It's my favorite thing. É a minha coisa favorita. É a minha coisa predileta. Ok? Vou colocar aqui do ladinho. It's my favorite thing. É minha coisa favorita. A mãe diz, it's my favorite thing to do in my free time. É a minha coisa favorita para fazer no tempo livre. A mãe gosta. Aí, a menina diz, oh mom, vou descer, oh, oh mom, I can't picture, I can't picture, I can't picture. Então, já venho para cá, ó, para te mostrar que esse I can't picture, você deve estar imaginando que picture está ligado a figuras, imagens, quadros. Nesse caso, não. Nesse caso, não está ligado a isso, tá? Porque a menina disse, I can't picture. É uma expressão idiomática, como se você dissesse, eu não posso imaginar. Eu não posso imaginar. I can't picture. Eu não posso imaginar. Peraí que não ficou eu não. Eu, agora sim. Eu não posso imaginar. I can't picture. Porque pensa só, vamos analisar isso aí junto. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente imagina alguma coisa, quase que a gente forma imagem, né? Daquela coisa na nossa cabeça. Então, I can't picture. Eu poderia ter dito, I can't imagine. Ok? Problema nenhum. I can't imagine. I can't picture. Mesma coisa. Só que a menina diz, oh, I can't picture how cooking. De novo, não digo o G, tá? I can't picture how cooking can be someone's favorite thing to do. Beleza. Então, vambora lá, ó. Someone's, quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Someone's favorite thing. Vamos dar uma olhadinha nesse cara. Isso aqui é o que a gente chama, vou colocar aqui em cima e desço, tá? De genitive case, genitive case, em inglês. O que é esse danado desse genitive case? É quando a gente quer falar alguma coisa relacionada a posse em inglês. Então, a gente utiliza isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, os sapatos, os sapatos de Lorena. Então, eu digo, Lorena's shoes, os sapatos de Lorena. Veja que eu contei com o apoio aqui, ó, desse apóstrofe, esse S. Ó ele aqui. Esse apóstrofe, esse S. Esse apóstrofe, esse S, ele dá uma ideia de que esta coisa pertence a esta pessoa. Esta coisa pertence a essa pessoa. E a mesma coisa a gente tem aqui, ó. Favorite thing. A coisa favorita someone, alguém. Então, a coisa favorita de alguém. Ok? Esqueci do Lorena. Beleza. Aí, a gente pensa que a menina disse assim, ó. Então, eu mal posso imaginar como cozinhar pode ser a coisa favorita de alguém pra fazer. My favorite thing is to listen to music. Vamos lembrar o seguinte. Listen to music é sempre listen to, tá? Então, eu não digo listen music. Sempre listen to. Listen to music. E aí, a mãe diz, ela disse então aqui, ó, menina, ó. My favorite thing is to listen to music. Minha coisa favorita é ouvir música. Aí, a mãe diz, tell me about it. Tell me about it. Outra expressão. Isso quer dizer o quê? Tell me about it. Quer dizer, nem me fale. Hum, jura? Nem me fala. Nem me fale. Eu nem sabia disso. Nesse contexto. Tell me about it. Ok? Aí, a mãe diz, I know that. Pay attention. Não falo. Ok? I know that. Aí, a mãe diz, eu sei disso. I know that. You are always in your room. Você está sempre no seu quarto. Olha lá. You are always. Você sempre está no seu quarto. Esse always é o nosso sempre. Você está sempre no seu quarto ouvindo música. Too loud. Então, too loud é baixinho. Oh, it's too loud. É muito alto. Então, a mãe diz, você está sempre no seu quarto ouvindo música. Too loud. Muito alto. Muito alto. E esse too está no sentido de pesado mesmo. É muito alto que a menina escuta. And your father always complains about it. Complains. Reclamar. Eu coloquei um S no final, porque eu estou me referindo, ó. Você já, já, na aula de gramática vai entender porque esse S está aqui. Mas vou te dar uma dica, um spoiler, te dizendo que ele está aqui por causa do father. Então, se eu dissesse, eu reclamo, I complain. I complain. I complain. O pai reclama, he complains. Ok? Com S, complains. Então, ela disse assim, You are always in your room, listen to music, too loud, that your father always complains about it. About it. Ó, fiz uma ligação de sonhos aqui. About it. Então, você está sempre no seu quarto ouvindo música tão alto que seu pai está sempre reclamando. Então, o verbo, to complain, to complain, reclamar. É que eu estou com medo das letras todas, parece que estou com fome. Aí, a Bia diz, Hmm, that is so boring. De novo, não é boring, ok? Boring é chato. Então, quando ela disse, Daddy is so boring. Ela disse, ai, papai é tão chato. Everything annoys him. Everything annoys him. Tudo incomoda ele. Anóis. Então, mesma coisa. Coloquei o S lá, porque está falando de he, ok? Do verbo annoy, incomodar. Nesse contexto. Então, olha lá. Everything annoys him. It sucks. It sucks. É um saco. Que saco. É a forma do adolescente falar. Então, that is so boring. Eu fico imaginando. Ela fala, that is so boring. Everything annoys him. It sucks. Ai, meu pai é tão chato. Tudo incomoda ele. É um saco. Aí, a mãe, ó, reclamando com ela, disse, Language. Young later. Então, é tipo assim, olha como você fala do seu pai, hein? Language. É uma forma que eles utilizam para dizer, olha o linguajar. Pronto, vou botar assim. Ok? Para a gente faz todo sentido aqui. Olha o linguajar. Olha a língua. Como é que você fala isso do seu pai? Então, language. Young later. Lady. Lady. Young lady. Mocinha. Certo? Então, young, jovem, veio na frente. Olha a língua, moça. Tipo assim. Your father is an old-fashioned man. Ok? Old, to be an old-fashioned. Significa que você é antigão. Que você gosta das coisas mais tradicionais. Vou botar assim. Tradicional, tá? Vou botar antigão, não. Você gosta das coisas mais tradicionais. Você é antigão. De repente, a depender do contexto, pode ser careta. Ok? Então, pode ser também esse contexto de careta. Seu pai é um homem à moda antiga. E você precisa respeitar isso. Aí a menina diz Novamente, eu tenho o I know e não o I can't know. I know, mom. My bad. My bad. É a forma que ela diz assim. Foi mal. Pisei na bola. Foi mal. My bad. Foi mal. I promise. I will never talk about that like this again. Olha o que nós temos aqui. Nós temos o I e temos o Will. Ó. Então, I promise. I'll never talk about that like this again. Então, eu prometo. Eu prometo. I will. Lembra? É o código do futuro. I will. Tá? Então, ela disse I'll never. Eu nunca. Eu nunca. Falarei sobre o papai assim novamente. I will never talk about that like this again. I'll never. Eu nunca falarei. Eu nunca. E aí, ela vem o talk. I will never talk. Eu nunca falarei. Então, eu nunca mais falarei. Alguma coisa nesse sentido. About daddy like this again. Sobre o papai desse jeito novamente. Aí, a mãe diz That's great. Ótimo. Isso é ótimo. That's great. Now, go. Agora vai. Go call your brother. Vai chamar o seu irmão. Go call your brother. Vai chamar o seu irmão. Dinner is ready. O jantar está pronto. Dinner is ready. Aí, a menina, provavelmente, já comendo o jantar, diz It's really taste, mom. It's really taste, mom. Está delicioso. Está realmente. Ótimo. Esse really. Está realmente delicioso. Está uma delícia. Está muito bom. Beleza? Gente, aqui a gente termina a nossa aula de texto com áudio que te dá as boas-vindas para o módulo 2. Vamos continuar estudando que o negócio está ficando bom. Você já sabe que você pode, deve, voltar essa aula quantas vezes você quiser. Quantas vezes você achar que é necessário. Lembrando que estamos estudando aqui esse curso, mas cada pessoa tem o seu tempo, tá? Então, respeite o seu tempo, mas não pare. É importante que você, todos os dias, estude pelo menos 30 minutinhos. Vem aqui na nossa plataforma, que aqui você tem tudo organizado. Tem as atividades, tudo certinho para você. Não esquece de continuar revisando o seu ANC. Não esquece de sempre estudar a Word List. A Word List, assim como a lista de verbos, que a gente tem também o material em PDF e o material em áudio, você pode fazer o download, deixar no seu celular. Vai para a academia, vai ouvindo. Você pode, durante o trabalho, estar dirigindo, colocar no carro. Está se locomovendo de transporte público, pode ouvir. E você vai sempre manter o contato com o inglês. E assim, vai ficar mais fácil e rápido de aprender. Ok? Tudo certo? So, see you next class. Bye, bye.